Agora nós, você vem primeiro A sua voz para o mundo inteiro Agora nós Tarde demais para falar no que acabou Eu já não sou quem te implorava para ficar Nem há mais lágrimas no rosto que secou Hoje eu sou o rio que já não corre para o teu mar Tarde demais, tu nunca foste mais que mera ilusão Um falso amor que me amarrou à solidão E não voltarei jamais Abraçar teu corpo frio sem coração Tarde demais Nas tuas mãos eu já perdi tempo demais Não vale a pena, são inúteis os teus ás E porque não somos iguais Voltar para ti nunca, nunca, nunca mais Tarde demais Tarde demais, o nosso tempo já passou Para que promessas quando só sabes mentir Do que nós fomos nem a saudade ficou E eu sou todo um grande amor que está por vir Tarde demais, tu nunca foste mais que mera ilusão Um falso amor que me amarrou à solidão Tarde demais, tu nunca foste mais que mera ilusão E não voltarei jamais E não voltarei jamais Abraçando teu corpo frio sem coração Tarde demais Tarde demais Tarde demais, as tuas mãos eu já perdi tempo demais Não vale a pena, são inúteis os teus ás E porque não somos iguais Volto a frente e nunca, nunca, nunca mais E eu sou todo um grande amor que está por vir Tarde demais Tu nunca foste mais que mera ilusão Um falso amor que me amarrou à solidão E não voltarei jamais Abraçar-te com o frio e sem coração Tarde demais Nas tuas mãos eu já perdi tempo demais Não vale a pena, são inúteis os dois ás E porque não somos iguais Volto a frente e nunca, nunca, nunca mais Tarde demais Rui! Andrada! Uau, meu Deus! A minha Tânia! Finalmente! Tua Tânia, mais ou menos! Vamos dizer adeus a quem? Tua Tânia, mais ou menos, amigo! Adoro! Não és minha, és minha um bocadinho Desculpa lá Hoje é Amanhã, amanhã não é tua Que eu sei que tu não estás cá amanhã Pois não? Então a Sónia, a Dina Tua Tânia, a Dina Tua Tânia, a Dina Tua Tânia, a Dina Tua Tânia, a Dina